No mês de dezembro, aqui no Física e Afins, vocês vão estar participando do projeto Ciência Delas, onde eu entrevistei diversos cientistas e elas vieram aqui contar pra gente sobre as suas carreiras, sobre as suas pesquisas e muitas curiosidades. Eu acredito que esse projeto vai ser uma das coisas mais incríveis que eu já fiz aqui no Física e Afins. Espero que vocês gostem e pra não perder nada, já te inscreve, ativa as notificações e eu espero que tu goste dessa entrevista maravilhosa. Corê, corê! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui com mais uma entrevista nesse mês especial de Mulheres Cientistas. Eu trouxe a Ingrid, ela é lá de Santa Catarina e o trabalho dela é muito legal. Eu falei pra ela que é a primeira pessoa que eu vou conversar e ver falando sobre tubarões e arralhas. Então, é um tema bem fora da Física, mas que eu acho que é muito interessante. Então, ela também tem um canal de divulgação científica que chama Projeto Tubarão. Então, todos os links vão ficar aqui na descrição. E aí, mais tarde, ela conta também um pouquinho sobre a divulgação científica. Então, a gente vai começar. Eu quero saber qual é a tua formação, por que tu quis estudar, tipo, tubarões e arraias. Eu ainda tô na graduação, eu tô no oitavo período de Ciências Biológicas. Eu estudo aqui na Univale de Santa Catarina, de Itajaí. E eu comecei a estudar tubarões e arraias quando eu tinha cinco anos. Então, já faz 17 anos que eu estudo esses animais por conta própria. No tanto que eu comecei a estudar eles antes mesmo de eu saber ler. Começou quando eu conversava com um dos maiores especialistas de tubarão que tem no Brasil e acho que no mundo. A minha mãe trabalhava em um órgão federal, né? Que eu podia ter acesso ao ambiente e aos pesquisadores. Então, lá eu conversava, enchi o saco dele e ficava na sala perguntando, Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? O que esse daqui faz? Ai, o que esse tubarão faz? Que bicho é esse? E ele me explicava, porque ele tinha uma paciência gigantesca. E daí, desde então, aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, não, eu vou ser oceanógrafa. Vou ser igual a ele. Vou ser oceanógrafa. Só que eu não tava tão preparada pra estudar a área de exatos, né? Eu tinha me preparado pra estudar tubarões. Eu não tinha me preparado pra parte de matemática, de física, de química, até de biologia. Eu era muito ruim na escola. Então, eu até passei na faculdade de oceanografia, na Univale. Só que por problemas na matrícula, eu não consegui. Eu perdi a vaga e eu pensei, o que eu vou fazer na minha vida? Meu sonho acabou, meu mundo acabou. Acabou minha vida. E daí, eu, a minha tia, me sugeriu, ah, faz biologia. Depois você valida as disciplinas e troca pra oceano. Eu pensei, tá, vou fazer isso. Eu comecei ciências biológicas contra a minha vontade, porque eu nunca quis ser bióloga. Eu sempre quis ser oceanógrafa. Igualzinha ao pesquisador que me ensinou tudo. O nome dele é Jorge Kotas. E daí, eu comecei biologia, mas eu comecei a gostar muito dos assuntos que eu tava vendo. E eu falei, não, eu acho que é isso, na verdade, que eu quero fazer. E daí, eu fui levando, fui continuando e eu ainda tô aqui. E daí, tô fazendo e tentando trabalhar com tubarões e raios. Mas, assim, fiquei curiosa. Quando foi a primeira vez que tu viu um tubarão que tu disse, assim, é isso, por que não um peixe? Por que não outra coisa, assim? Eu via alguns animais no trabalho da minha mãe, na sala desse pesquisador. Eu via eles em formol e tal, mas não era a mesma coisa. E daí, quando eu tinha nove anos, teve uma exposição, um aquário itinerante em Florianópolis. E eu fiz a minha tia me levar lá em Florianópolis pra ver um tubarão lixo que tinha lá na exposição. E, na época, eu não tinha noção do quão ruim isso era pros animais. Mas, hoje em dia, eu tenho noção. Só que, naquela época, né, eu não sabia. Tudo maravilhoso. Cheguei lá, tava aqui na fila, tudo mais, pra poder passar a mão no tubarão lixo. Ele ficava numa piscininha, assim. Daí, ficava um funcionário falando pra passar a mão e tal. Eu já cheguei querendo passar a mão. Ele falou, não, você sabe que bicho é esse? Eu falei, sei. É um tubarão lixo. Ele, ah, é? Como é que você sabe? Por que ele se chama tubarão lixo? Eu falei, porque a pele dele é assim que pode tocar com nove anos. Eu falei, não, pode tocar. É um tubarão lixo. E daí, desde então, foi a primeira vez que eu vi um tubarão vivo com nove anos. Mas foi dessa forma, né, numa exposição itinerante. E depois, eu acho que até eles foram presos, porque não podia mais fazer esse tipo de coisa com os animais, né? Que era uma forma de maltrato. É, eu acho que... Enfim, daí essa foi a primeira vez que eu vi tubarão vivo. Vivo, vivo, vivo. E é legal que tu teve a chance também de falar com alguém que, ao invés de falar pra ti, ah, não, não, isso não é importante, ou, ai, que bobagem. E, na verdade, esse professor te incentivou. Isso que eu acho que é importante, que falta, às vezes, pra criança muito curiosa, eu acho, por natureza. Sim, 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 sim. É, então, ele falou, ó, você tem que fazer isso. Se você for fazer o sonografia, você vai ter essa disciplina. Você vai ter que, talvez, um dia usar esse programa de estatística. Claro que ele não me falava programa de estatística, né? Mas ele mostrava o que ele fazia no computador dele. Ele mostrava os trabalhos dele. Tudo que, claro, muito básico. Mas ele me falava e me mostrava, ó, é isso daqui que eu faço. Não é simplesmente, né, nadar com os tubarões e achar que isso é pesquisa, porque não é exatamente isso, né? Então, desde sempre, eu já soube que não é trabalhar com tubarão em raia, não é só ficar nadando com os bichos e tirando foto com eles, né? É muito mais que isso. E que tipo de pesquisa, assim, tu faz com tubarões agora? Ou que tipo de pesquisa as pessoas fazem? O que que dá pra pesquisar num tubarão? Eu quero saber. Então, dá pra pesquisar tudo, 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 tudo. É um universo paralelo, assim, de coisas que tu pode pesquisar com os animais, porque, por exemplo, existem os peixes cartilaginosos, né? Que incluem os tubarões, as raias e as quimeras, que as quimeras são ainda outro grupo totalmente diferente. Então, cada um é um universo que tu pode estudar, explorar. Então, por exemplo, o tubarão, você pode estudar o que ele come, como que ele se reproduz, diversas coisas. Então, depende da espécie, depende da espécie que você tem acesso, né? Porque isso vai muito da universidade, se na sua universidade tem uma pessoa que já trabalha com esse tipo de peixe. Então, varia muito, mas é muito amplo. Você pode estudar o que você quiser. Tem gente que, por exemplo, as minhas amigas, elas estudam a fisiologia do estresse. Como o estresse interfere na vida do animal, o estresse pós-captura. A minha amiga estuda, as minhas amigas, né? Estudam como o estresse afeta no aborto das raias. No Brasil, agora que eu tava vendo o teu pôster, tem várias estresses de tubarões no Brasil, né? Sim, sim, é. Então, no Brasil tem 169 condricts, né? Que são os peixes cartiloginosos. São quase 80 espécies de tubarão. Deixa eu ver aqui. Não, são 84 espécies de tubarão. Eu tô olhando aqui o meu TCC, que tá escrito aqui do lado do meu projeto de TCC. São 84 espécies de tubarão, 79 de raia e 6 de quimera. É uma grande biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, é bem significativo o que tem na nossa costa brasileira, assim, dessas espécies. Aqui são só alguns exemplos de tubarões que tem. Fora as raias e tudo mais. Vamos contar, então, pro pessoal um pouco da tua experiência na África do Sul. Porque eu fiquei bem surpresa, assim, porque eu nunca conheci ninguém que foi fazer pesquisa na África. Acho que o pessoal vai mais à Europa, Estados Unidos. O pessoal da física, né? É uma coisa muito mais. O que é que tu tem lá? O que é que tem de legal? A África do Sul sempre foi um sonho de criança, né? Assim como a Austrália. Só que a Austrália é um sonho um pouco mais caro, né? Então, a África do Sul é um sonho acessível. Não tão acessível, né? Que também é muito caro. E eu sei, reconheço, que não é todo mundo que consegue juntar dinheiro pra fazer uma oportunidade dessas, participar de uma oportunidade dessas. Então, eu usei o projeto Tubarão, a divulgação científica também, pra me ajudar a pagar uma parte da viagem, né? Porque você paga o estágio. Eu fiz um estágio, né? Voluntário lá. E você vai pra fazer pesquisa. E daí você tem hospedagem, alimentação, transporte, tudo incluso nesse valor. E daí você paga por mês. E daí tem os meses, né? Que variam de acordo com a temporada dos tubarões, né? Tem o verão e tem a espécie ali de maio pra agosto, que é onde ocorrem aqueles... Eles chamam de breaching. Que é quando o tubarão branco salta da água pra pegar as focas. Que é um comportamento de caça, né? Deles. Então, tem muita gente que vai lá só pra ver o breaching. Eu queria ter ido, mas eu não podia. Então, eu fui em março. E março também tem bastante tubarão ativo, assim. Que tem uns comportamentos legais de caça. Mas varia muito. E daí lá tem pesquisa com tubarão branco. Com os tubarões menores, que são os tubarões bentônicos, né? Que tem o tubarão pijama. Tem o tubarão... O mostelos mostela, que agora eu não lembro o nome dele. E popular. Eu acho que é tubarão bico fino. Não. Acho que é mostelos bico fino. Tubarão bico fino, se eu não me engano. O nome popular, né? E outros tubarões, eles também, às vezes, vem na rede, né? Ou vem quando você puxa um anzol, às vezes vem uma raia. Nessa vez que eu fui, a gente não conseguiu pescar raia. E você tem que aprender a pescar. E isso era uma coisa que era um desafio pra mim. Pescar. Pescar o animal que eu gosto. Pescar os animais que eu gosto. Então, aquilo foi uma confusão na minha cabeça, mas que eu precisava testar pra saber se era isso realmente que eu queria da minha vida. Se eu queria ser pesquisadora que fica no laboratório. Se eu quero ser pesquisadora que faz o trabalho de campo, né? Que coleta, de fato, as informações. Ou se eu sou as duas, né? Porque você pode também ser as duas. Não tem nenhum problema. Então, lá você também fazia análises em casa, porque tem projetos de alunos de mestrado e doutorado que você ajuda a coletar os dados, né? Então, tinha um projeto de uma aluna de doutorado que ela analisava o comportamento de caça do tubarão branco. Então, você tinha que ficar analisando horas e horas e horas de vídeo de como o tubarão chegava até a isca. Se ele vinha pela direita, se ele vinha pela esquerda, se ele vinha por baixo, se ele vinha por cima. E como aquilo afetava a isca e as formas de caça dele. Então, tem muita coisa, muita coisa. E daí tinha, claro, o trabalho com tubarão branco, que era o meu maior sonho da vida ver um tubarão branco vivo, né? Porque ver tubarão morto em museu não é a mesma coisa, né? Tem muita coisa, claro. E daí tem outras pesquisas. Tem a parte do aquário, que você aprende a tratar os animais no aquário. Você pesca a comida dos animais do aquário. Você alimenta eles. Você limpa o aquário. Eu confesso que a parte do aquário, eu realmente não gostei. Não gostei mesmo do aquário que eu trabalhei lá e eu contei a minha experiência pra eles. Deixei bem claro que eu não queria mais voltar a trabalhar lá, porque eu não me senti bem no aquário. Mas varia de pessoa pra pessoa. Minhas amigas que estavam lá trabalhando achavam de boa, mas eu não conseguia. Então, variava muito. E daí você tem que carregar equipamento. Não é só aquela coisa bonita de você estar lá no meio do mar, trabalhando com os animais bonitos e eles aparecem. Teve dias que a gente ficava no mar quatro horas e não parecia um bicho. Daí você tem que ficar quatro horas olhando pro mar, assim, com a isca lá, jogando e voltando. Jogando e voltando a isca e não vem nada. Não vem nada. E a gente ficou com duas semanas com os tubarões brancos desaparecidos da África do Sul inteira, basicamente. E ninguém sabia o porquê. E depois eles começaram a aparecer de volta. Então, eu fiz muita coisa lá na África do Sul. Você também aprende a identificar cápsula ovígera de raia de tubarão, que são os ovos de tubarão, né? Porque tubarão e raia e quimera botam ovos. Então, você aprende a identificar, tem manual de identificação. E daí você consegue entender quais espécies que estão ocorrendo ali, quais são as épocas que elas colocam os ovos e tudo mais. E mil coisas, mil coisas. Olha, tubarão... A hora que eu fiquei curiosa, eu não sabia que tubarão botava ovo. Ele bota o ovo aonde? Tipo, tá onde? O que que acontece? Esse ovo vai pro mar? Vai pro ninho? Eu não sei. Então, os tubarões, eles não têm... Os tubarões e raias e tal, e quimera, né? Não tem cuidado parental. Então, eles colocam o ovo já prontinho, com o vitelo dentro, né? Com o saco vitelínico dentro. E eles colocam, geralmente, no fundo do mar, ou associado a alguma alga, ou algum coral. Então, por exemplo, uma espécie que eu trabalhei lá na África do Sul, que é o tubarão pijama. Ele enrola a cápsula ovígera. Tem como se fosse uns fiozinhos, assim, pra dizer, né? Informalmente, né? Vulgarmente, tem uns fiozinhos. Que ele vai nadando em volta dos corais, ou de alguma rocha, alguma estrutura, assim, fixa, né? Um substrato. E ele vai se enrolando naquele fio e deixa preso o ovo. E daí fica preso o ovo e o tubarãozinho termina de se desenvolver ali. E daí, quando ele tá pronto, ele sai da cápsula do ovo nadando. Mas, no caso, então, o tubarão, ele não fica cuidando o ovo. Ele larga e vai embora. Não. Ele larga e vai embora. E tem tubarão fêmea e tubarão macho. Sim. Existe o dimorfismo sexual, né? Que as fêmeas só têm a cloaca e os machos têm os clasperes, né? Que são os órgãos copulatórios. E tubarões, raias e quimeras têm dois. Não é somente um órgão copulatório. São dois. E eles revezam na hora do acasalamento, né? Na hora da reprodução. Mas cada um tem dois? Não. O macho, ele tem dois claspers. Ah, entendi. Nossa! Não sabia nada disso. Mas e tubarão anda em grupo ou não? Existem algumas espécies de tubarões que eles andam em cardume, né? Por exemplo, o tubarão martelo. Ele faz migrações em cardumes. Existe uma espécie de tubarão que agora eu também não lembro o nome dele. Mas eles se agrupam. E esses tubarões, eles conseguem dormir. Eles deitam no substrato. E eles conseguem desligar algumas partes do cérebro. E eles deitam junto e dormem ali. Descansam junto e estão todos protegidos ao mesmo tempo. Então, tem algumas espécies que eles fazem esse tipo de associação, né? E tem raias que, por exemplo, a raiamanta. A raiamanta consegue escolher os melhores amigos. Com quem que elas querem nadar. Com quem que elas querem fazer as migrações. Então, é bem maravilhoso. Eu sou apaixonada. E eles têm, quando eles estão nesse... Agora eu vou começar com aquele monte de pergunta de... Eu acho que quando eles estão em grupo, tem líder? Ou eles... Como que é, assim, esse comportamento? Como que a pessoa escolhe os melhores amigos? Tipo, como que o outro amigo quer andar contigo de volta, por exemplo? Sim. Então, por exemplo, nas raias mantas ainda não se sabe muito bem. É uma pesquisa ainda recente sobre essa questão dos melhores amigos. Então, você não sabe exatamente o que aquela raia tem de diferente para ser considerada amiga. E você só querer andar com aquela raia. Não querer andar com aquela outra raia. E nos tubarões martelo, geralmente tem uma hierarquia, né? Então, são as fêmeas mais velhas que vão controlando, assim, os grupos. E daí é segregado por sexo. Ou, por exemplo, os machos ficam nas beiras, né? As fêmeas grávidas ficam, por exemplo, no meio. E daí os machos ficam na volta para cuidar e para não deixar nenhum outro predador chegar perto. Dos filhotes, das fêmeas e tudo mais. Dos juvenis, né? Então, varia muito de espécie para espécie. Então, esses estudos de comportamento ainda são muito básicos, vamos dizer assim. Claro que existem trabalhos que já são maravilhosos e exploram bastante isso. Mas ainda falta muita informação sobre essa questão dos cardumes. Do que que influencia no comportamento deles para andar com algum animal e não andar com outro. E aí, por exemplo, esse tipo de informação vocês sabem por ter câmera de vídeo embaixo da água? Ou como que funciona? Então, eu não trabalho exatamente com comportamento, né? É uma coisa que realmente exige muito do pesquisador, porque realmente tem que ficar analisando imagem de vídeo. Às vezes, tem alguns estudos que você consegue fazer mergulhando com os animais e analisar o comportamento. Mas daí pode ter alguma interferência da presença do homem ali, né? Então, pode mudar o comportamento do animal. Então, geralmente, esses análises de comportamento são feitos com os brúves, né? Que são câmeras instaladas com uma isca na frente da câmera. E os tubarões que passam ali, você vai analisando qual é o comportamento deles. Das raias também. Mas principalmente para analisar a presença ou ausência dos animais ali. Então, varia muito assim. E só voltando, o que tu tinha falado que eu queria perguntar, é que tu falou que alguns tubarões desligam algumas partes para dormir. Mas não é todos. Tem tubarões que estão sempre... Não. Sim. É. Então, como os tubarões, eles precisam nadar para respirar, não são todos, eu acredito eu, né? Que eu também tenho que pesquisar mais sobre isso. Mas eles precisam ficar nadando todo o tempo para irrigar as brancas, né? Então, eles nadam de boca aberta para a água entrar. Então, tem essa espécie realmente que consegue, por estruturas no corpo, né? Pelos espiracos, que são buraquinhos, vamos dizer assim, que a água consegue entrar isso aí com mais frequência. Se eles também conseguem dormir de boca aberta, para que a água sempre esteja fazendo esse fluxo de entrada e saída. Para eles conseguirem dormir tranquilos, sabendo que eles vão estar respirando, né? Nossa! Então, essas partes do cérebro que fica ligado, consegue fazer esse trabalho da ventilação, né? Muito interessante. Eu estou adorando saber tudo isso sobre os tubarões. Porque é realmente... Às vezes eu fico pensando, por que que na escola a gente não tem umas aulas legais? A gente só tem aulas chatas? Por exemplo, assim, eu lembro de biologia na escola. Ah, a gente aprendia ali umas coisas, às vezes, divertidas. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito curiosa. Então, tu vai falar... E eu vou fazer aquelas perguntas bem de criança. Tu vai falar, ah, tubarão dorme. Aí eu já vou querer saber como que dorme, o que que faz. Então, eu lembro que uma vez o meu professor de biologia falou, Ai, tu sempre vem com essas perguntas estranhas. Mas não é estranha. É que eu era, tipo, adolescente. Eu não conhecia nada. Aí ele começou a explicar, sei lá, sobre baratas. Aí eu comecei, barata tem dente? Barata dorme? Onde é que a barata mora? A barata tem filhos? A barata tem um monte de perguntas, assim. Mas é curiosidade. E às vezes eu acho que... Claro, claro, mas faz parte. Com certeza várias pessoas vão ficar curiosas. Porque tem muita gente que realmente não sabe que tem alguns tubarões que conseguem dormir, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, na verdade. Eu nunca tinha pensado se o animal fica sempre mexendo. Se ele dorme, se não dorme. E uma pergunta agora, assim, mais... Talvez não tão legal. Mas a questão de... Tubarão é um animal que pesca muito ilegalmente por alguma razão? Então, sim. A pesca ilegal, infelizmente, é uma coisa que tem ajudado a reduzir muito as populações, né? De diversas espécies, tanto de tubarão quanto de raia. Que meras nem tanto, porque elas conseguem se abrigar nas profundidades, né? No mar mais profundo. Então, ainda não tem exatamente uma pesca que às vezes consiga chegar nesses ambientes, né? Que elas moram. Que tem espécie que vive a 3 mil metros de profundidade, por exemplo. Então, depende muito da espécie. Mas as espécies costeiras sofrem muito com a pesca. Não só a pesca ilegal, né? Que realmente direciona a pesca pra esses animais. Mas também a captura incidental, né? Que é chamado de bike cat. Que são os animais que não são alvo da pescaria, mas eles acabam vindo na rede. Acabam vindo, por exemplo, no espinhel, né? Que é aquele anzol que fica boiando na água. Que acaba capturando não só tubarão, mas capturava antigamente tartaruga. Mas daí modificaram o formato do anzol pra não ter esse problema. Mas às vezes também captura golfinho. E outros mamíferos aquáticos, né? Que tem esse problema da pesca. Então, infelizmente, algumas espécies, por exemplo, são muito sensíveis à captura incidental e morrem na hora, por causa do estresse. E justamente esses estudos de fisiologia do estresse são muito importantes, né? As minhas amigas sabem explicar melhor como funciona essa questão do estresse. Mas os animais, eles não sabem o que fazer. Eles geralmente têm um comportamento, o tubarão principalmente tem um comportamento de ficar nadando em espiral pra tentar se soltar. e eles se cansam e eles acabam morrendo. Então, quando às vezes o pescador vai retirar a rede, o tubarão já tá morto, o animal já tá morto. Então, às vezes, realmente não tem o que fazer. E é bem complicado essa questão da pesca. É um assunto bem delicado, bem delicado mesmo. E a pesca ilegal, ela avisa muito as barbatanas do tubarão, porque é uma iguaria na China. Nos países asiáticos, ainda é uma coisa que se come, é uma coisa de status. Existem alguns países que já têm a proibição do finning, que é essa prática de retirada das barbatanas do animal. E essa prática, ela retira as barbatanas do animal enquanto ele ainda tá vivo. O animal é embarcado vivo, retirado as nadadeiras, todas as nadadeiras, e ele é jogado vivo pro mar pra morrer afogado. Então, isso acontece com tubarão, acontece com raia, e isso daí é pra fazer sopa. Ai, gente, eu fiquei até arrepiada, assim, me deu uma coisa que eu acho que deve ser muito horrível, né? Então, assim, imagina a agonia, você não tem como nadar, você simplesmente ir afundando até morrer afogado. É horrível. Então, é complicado. E é isso, basicamente, do finning, né? E as outras pescas é captura incidental, que acaba capturando um volume, assim, significativo desses animais, e quando eles já chegam, às vezes, dentro do barco, eles já estão mortos, daí tem que descartar. Então, é bem, bem, bem complicado. É, eu sou bem, assim, de... Acho que cada vez mais eu acabo conhecendo coisas e repensando outras coisas. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal que eu visitei um aquário em Tóquio. Eu nem assisti ainda. Confesso. É bom, assim, porque no vídeo mesmo eu mostrei pouco e eu acabei indo, achando que seria algo legal, mas aí lá dentro eu comecei a ficar muito, assim, cara, eu saí de lá mal porque eu não gostei, acabei não gostando do que eu vi e aí eu acabei tendo uma reflexão nova porque eu, particularmente, sempre achei que aquários eram coisas legais. Justamente porque é o momento que tu vai ver animais que tu não vê em outro lugar. É o zoológico mesmo, a maioria dos zoológicos eu não vou porque eu não acho legal aquelas jaulas que parece que tu vê que o animal tá triste, assim, eu não sei se fica, mas parece que ele tá, assim, apático. Eu sei que existem, por exemplo, em outros lugares zoológicos de preservação, mas aí tem zoológicos sem muros, tem vários níveis, né? Mas esse aquário específico em Tóquio, eu achei o ambiente que os animais estavam muito pequeno. Aí teve uma parte do aquário que eu não mostrei, que eu falei, eu falei pro meu namorado, eu falei pra ele, é sério isso? Tipo, é sério que esses animais estão aqui? Era capivara, na verdade, uma parte que tinha duas capivaras e eu fiquei... É, era o aquário com várias coisas. E aí eu falei pra ele, assim, era um espaço tão pequeno e os bichinhos estavam num cantinho, assim, os dois, parecia que tava abraçadinho e eu falei pra ele, vamos sair daqui que eu tô até passando mal olhando esse negócio, não quero mais saber. Aí eu fui procurar na internet mais sobre esse lugar e aí acabou que eu achei várias pessoas que tinham denunciado por causa de maltratos com golfinhos e com outros animais, as pessoas pagam, né? E eu contribuí de certa forma também porque eu paguei. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa repensar. É, é complicado essa questão do aquário e dos zoológicos, realmente, como, por exemplo, eu falei, na África do Sul eu não gostei do aquário que eu fui, não gostei da forma como os tubarões estão lá, deixei claro pro pessoal que trabalha lá que eu não gostei, porque, realmente, um animal desses, ele precisa ficar nadando constantemente, então, colocar ele num ambiente pequeno, um recinto pequeno, não faz bem pra ele e faz ele ter comportamentos repetitivos, como é muito visto nos mamíferos, né? Por exemplo, nos casos dos ursos, né? Que tem aqueles comportamentos de se isolarem mesmo, de ficarem se batendo, os macacos também. Então, por exemplo, nos peixes, isso não é tão visível, porque peixe não tem, às vezes, não tem, né? A verbalização, a vocalização, né? Falando assim, como, por exemplo, os golfinhos, que eles conseguem vocalizar de formas diferentes o sofrimento, né? A agonia deles, vamos dizer assim. E os peixes não têm isso, eles não conseguem verbalizar que ele tá cansado, cansado, que ele precisa nada mais. Então, são, claro, são emoções humanas atribuídas aos animais, mas que você consegue ver que não tá fazendo bem pra saúde do animal, né? Mas, claro, tem os aquários isológicos que são importantes, sim, isso é uma coisa que eu tenho que admitir, né? Tem essa parte de aquários isológicos que são muito bem feitos, né? E usam uma parte do dinheiro que é arrecadado pra reverter em pesquisa. Mas, mesmo assim, ainda é muito complexo essa questão de você ter que explorar um animal pras pessoas conhecerem ele na realidade. Por que você não simplesmente pode ir lá no meio ambiente ver ele? Claro que também entra a questão econômico-social, né? Sócio-econômico, que nem todo mundo tem acesso a um mergulho. Então, é bem complicado essa questão. Eu não gosto muito, assim, de falar sobre isso porque ainda é uma coisa que eu também estou decidindo o que é certo e o que é errado porque são casos... Sim, porque são casos isolados, são casos diferentes. Tem aquário X e aquário Y. E aquário X trata bem, aquário Y não trata. Então, tipo, você tem que colocar isso na balança e ver o que é melhor pro animal também. É, eu acho que é até importante a gente ir, então, pra nossa parte mais final sobre divulgação científica. Sim. Eu acho que que esse tipo de coisa que eu percebi com o aquário, claro, porque eu tenho a possibilidade de ir também visitar esses lugares. Então, talvez, a divulgação científica seja muito necessária pra aquelas pessoas que não têm acesso, ou que nem eu, eu não tenho acesso de ir lá no oceano e ver como que faz uma pesca. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, a divulgação que tu faz ou o projeto que tu participa, acho que servem pra população também pensar em coisas que o nosso dia a dia não serve. Sim. Então, as pessoas, no final das contas, que decidem o que elas querem fazer com o próprio dinheiro ou o que elas querem comer, né? Como, por exemplo, essa questão da carne de tubarão, da sopa de barbatana. Porque o Brasil é o maior importador de carne de tubarão e raia do mundo. Então, no final das contas, você tem que decidir se você quer contribuir pra extinção de alguma espécie comendo ou não esses animais. Porque tudo funciona na questão de demanda, né? Se tem demanda, vai continuar sendo pescado. Então, por exemplo, na questão do camarão. Muitas pessoas gostam de comer camarão, mas existem estudos no Brasil, já desde 97, por exemplo, do Cotas, que já diz que na pesca do camarão, a cada um quilo de camarão, vinha dez quilos de outros animais. Então, isso é muito significativo. porque esses dez quilos de animais, treze quilos, se eu não me engano, e só nove eram descartados ao mar, então, isso significa que muitos animais morrem pra que você consiga comer um quilo de camarão. Então, você tem que decidir o que você faz com a informação. É isso que eu faço com o Projeto Tubarão. Eu pego, seleciono as matérias, posto da melhor forma possível que as pessoas possam entender, mesmo que não sejam da área, e elas têm que decidir o que elas vão querer fazer com aquela informação. se você vai querer ou não consumir, se você vai querer ou não fazer tal coisa, se você vai querer ou não ir num zoológico, num aquário. Isso depende de cada pessoa, mas isso, você tem que saber que você teve acesso à informação, sabe? As pessoas precisam ter o acesso à informação pra tomar essa decisão. Isso que é importante que eu acredito na divulgação científica. Então, conta pras pessoas aonde elas podem ler as suas matérias, onde elas... Encontrar pra saber mais sobre o assunto. Então, eu tenho, fundei, né, fundei um grande projeto, só que não ainda é bem iniciante, ainda assim, bem pequeno, que é o Projeto Tubarão. Daí o Instagram é arroba Projeto Tubarão, bem simples, e lá eu faço posts, né, sobre curiosidade de tubarão e raias, e às vezes quimeras, né, porque eu não trabalho tanto com quimera, quer dizer, nunca trabalhei com quimera, mas eu, com as habilidades que eu tenho, eu consigo traduzir, traduzir, né, um artigo científico e tentar explicar pras pessoas o que é aquele animal. Então, eu faço esse trabalho, faço enquetes nos stories pras pessoas tentarem adivinhar o que é, se é um ovo de raia, se é um ovo de tubarão, que negócio é esse, pras pessoas saberem, verem, né, ter noção se um dia elas andarem na praia e encontrarem uma cápsula de tubarão ou de raia, vão saber o que é de uma raia ou de um tubarão. Então, é isso que eu faço no Instagram, no Projeto Tubarão no canal do YouTube. Eu contei um pouco da minha experiência na África do Sul, como foi pra participar, quanto que eu gastei e eu também participo de um grupo de estudos das minhas amigas, que é fundado pela doutora Natasha Vosnik, que é minha grande amiga, uma das minhas grandes mentoras também e a gente tem um grupo de estudos de elasmobranquios do Paraná. Elasmobranquios que é uma coisa que eu ainda não expliquei e significa tubarões e raias, né? Que é a classe que eles estão inseridos. Então, a gente faz pesquisa, né? A gente também faz a parte de divulgação científica lá e o Instagram é elasmobranquios.paraná. Eu vou deixar ou pode procurar ou pode procurar no Facebook grupo de estudos de elasmobranquios do Paraná. É bem comprido, mas dá pra achar e a Bibi também vai deixar na descrição, então fica mais fácil. E lá a gente faz essa coisa de divulgação científica, daí são, né, cada uma que já tá na graduação, terminou a graduação, tá no mestrado, doutorado, minha amiga tá no pós-doutorado, então cada uma vai de um nível explicando o que que cada uma trabalha, né? E o bom do grupo é que cada uma tem uma área de pesquisa diferente, então cada uma faz um post sobre uma coisa diferente, então isso é bem legal também desse grupo que eu participo. Então, gente, vão lá, se inscrevam-se no canal dela, sigam no Instagram, vão aprender, o pessoal aqui gosta muito de divulgação científica e tem bastante gente que segue de áreas muito diferentes, tem que até falar direito, administração, áreas que, letras, as psicologias que não são tanto da física, mas falam, nossa, eu nunca achei que eu iria achar a física interessante, mas eu acho que é por conta dessa divulgação que os nossos grupos fazem, que é pra tornar o conteúdo mais acessível pras pessoas. Então é isso, gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre tubarões, ela falou aqui, acredito que são muito poucas que realmente realmente existe, então vocês vão lá pra conhecer mais, obrigado por aceitar dessa entrevista aqui no canal, por participar do projeto, então é isso, gente, sigam lá, deem like se vocês gostaram, curtam, comentem, Instagram, Twitter, Vivi Bailas, Facebook, Fiz Que Afins, escutem o nosso podcast Panoramas, Instagram, Panoramas. Vocês acabaram de assistir uma entrevista incrível do projeto Ciência Delas aqui no YouTube, Fiz Que Afins, criado por mim, Gabriela Bailas. Espero que vocês tenham aproveitado muito a entrevista, vocês tenham aprendido muito, não esquece de deixar o teu like, comentar, compartilhar, ative as notificações, vai no canal das minhas convidadas também se inscrever e até a próxima, não perde nada, nada, ativa as notificações, te inscreve, manda já nos grupos de WhatsApp e é isso, até a próxima, tchau!